Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos ao canal Café do Escritor. Sempre um prazer estar aqui, uma honra estar aqui, trazendo para você informações, conhecimento, histórias, pessoas interessantes, como é o caso do meu amigo Horácio Corral. Boa noite, Horácio. Boa noite, Sandro. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui contigo. Imagina, seja muito bem-vindo. Eu já apresento o Horácio, vocês já vão saber quem ele é. Vocês já sabem o que ele vem fazer. Ele vem para falar sobre inovação na publicação de livros. Vocês vão ficar surpresos com o que ele tem para falar. Eu já conversei com ele, tem coisas muito interessantes. Então, fica aí que a gente já começa o papo. Enquanto isso, o pessoal do Instagram, corre lá para o YouTube, que a live é lá, não é aqui. Eu já vou fechar a câmera aqui do Instagram. Então, assim, o Sandro passou uma semana quase que não tinha voz. Na quarta-feira, que geralmente eu faço vídeo, e eu tenho feito vídeo para a semana, não tenho conseguido fazer muito adiantado, até porque mantenho sempre um tema mais atual, e eu não consegui fazer, não tinha voz. Então, estou falando melhor, mas dou umas desafinadas, aquela voz meio de qualquer jeito, mas acho que vocês vão me entender. E assim, como o meu convidado vai falar mais do que eu, porque ele tem muito assunto para falar, eu não estou preocupado, né? Se a minha voz falhar, ele vai continuar, né? Então, assim, vocês que estão aqui com a gente, sejam muito bem-vindos. E, olha, aproveitem o Horácio, porque ele é um cara sensacional, ele tem muito a mostrar, ensinar para a gente a dizer, assim, não só do que já está acontecendo, mas de possibilidades no universo do livro, da publicação. Vocês vão ver, vocês vão gostar muito desse cara. E, olha, assim, se ele for bem, se a coisa for bem, de vocês aprovarem, ele pode até voltar, né? Então, aí vocês prestem bastante atenção que, né, se ele aprovar, a gente chama ele de volta, né? Porque aqui é assim, Horácio, o pessoal gosta, tem que voltar, não tem jeito, tá bom? Mas vamos falar, então, desse rapaz, deixa eu fechar, ó, pessoal, vai lá no YouTube, agora começa de vez, lá, a live, fechando aqui. Então, vamos falar desse, do Horácio, conheço o Horácio, Horácio, estou tentando lembrar quanto tempo, mas faz tempo, né? Faz tempo. Uma outra editora que eu trabalhei, que a gente tinha os negócios, né, juntos com a tua empresa que você estava, a empresa que eu estava, então, a gente se conhecia, foi um tempo muito bom, e cada um mudou, né? Cada um foi para outras coisas, outras frentes, mas, adivinha, continuamos com o livro, né? Continuamos aí. Então, assim, vou pegar a tua mini bio, depois você complementa, tá? Ó, o Horácio tem mais de 15 anos de mercado editorial, vendendo, comprando e editando o livro, sim, porque ele também é editor, né? Começou em 2007 como livreiro na Livraria Cultura, olha só. Passou por outras livrarias, diretor de marketing, levou seis títulos para a lista dos mais vendidos em 2020. Olha só, depois você explica isso, né? É uma referência no mercado brasileiro, na venda, marketing de livros, com seu trabalho na Bookwire, né? A gente se conheceu através da Bookwire, que é a maior distribuidora de livros digitais e audiobooks do Brasil. Um abraço para o Marcelo Joya, né? Que a gente... Cara, muito, muito gente boa, muito presente, né? Muito parceiro. Então, um abraço para o... Um abraço para o... Aliás, eu nunca trouxe o Marcelo aqui, uma hora eu vou ter que trazer ele, né? Muita gente legal na Bookwire. Exatamente. E aí, ele tem uma editora, criou a editora Tasset Books. Tasset Books. Tasset Books, né? Nem pronunciei direito. Que tem um projeto inovador, com ideias novas que ele vai falar. Já possui 270 livros digitais, 53 livros impressos, no modelo sob demanda. Por meio da negócios literários, Horácio desenvolve cursos na área de marketing, tradução e oferece consultoria para editoras e autores independentes. Então, assim, a gente está falando a mesma língua, né? Horácio, qual é a tua nacionalidade? Olha, eu... É uma pergunta capciosa, né? Ah, é? Eu nasci e cresci em Buenos Aires, na Argentina, mas eu morei vários anos no Rio, estou em São Paulo há mais de 20 anos, né? Sim. Então, é... O sotaque quase desapareceu, né? Quase desapareceu. Exatamente, quase desapareceu. Em termos de anos, eu já sou mais brasileiro, mas, assim, é aquela coisa, né? Que bom. Então, assim, muito bem-vindo, Horácio. É um prazer ter você aqui. E a gente quer, sabe? Saber de tudo, né? Então, por onde que a gente começa, né? Onde é que começa o bate-papo, né? Acho que é a questão da publicação, né? O que é, hoje em dia, a publicação, né? Se você quiser dar uma introdução, aí fica à vontade. Maravilha. Eu gosto muito de usar a minha editora, a Tasset Books, ela surgiu como um laboratório de experiências, como um projeto com algumas ideias que eu via, tanto outras editoras tentar colocar em prática, que, às vezes, pelo tamanho da editora, pelo tamanho da equipe, não era possível. E coisas, claro, como você comentou, eu trabalho com livro, né? Já foi livreiro. A gente nunca deixa de ser livreiro. Então, tinha aqueles livros que eu via na Livraria Cultura e que eu queria ter editado, eu queria ter selecionado aqueles pontos, né? Então, isso começou e a Tasset Books, o nome da própria editora, a Tasset em música, né? Em composição musical é silêncio. É aquele momento em que o músico fica em silêncio. Aprendi uma. E eu achei isso muito interessante porque eu comecei a fazer isso de madrugada, né? Naquele momento que está todo mundo dormindo e você tem um tempo para conseguir mexer, assim, fazer versões de livro digital que, eu brinco, o livro digital é que nem a norma da BNT. Para quem não está por dentro, tudo é parecido. Para quem está por dentro, olha, é a diferença entre ser aceito e não ser aceito, né? Então, embora não seja a coisa mais complexa do mundo, tem regras a serem seguidas. E nesse processo, eu acabei chegando no mínimo denominador comum ali, que era Sete Melhores Contos. E assim começou a Tasset Books 100% digital no primeiro momento. Então, começou com Lovecraft, depois Edgar Allan Poe, Catherine Mansell. Então, a gente foi pegando livros de domínio público com textos que você já tinha em domínio público, né? Autores que morreram mais de 70 anos. E aí eu fazia a seleção, né? Fazia essa curadoria, que é muitas vezes o trabalho que a editora realmente faz. Que é pegar daquele livro, aquele texto que chegou para você, pegar o que é mais interessante, o que é melhor, né? E compilar. E aí, assim, por meio do conhecimento e das experiências que eu tive na Bookwire e, posteriormente, num livro que faz essa impressão sobre demanda, eu fui aos poucos fazendo livros digitais e, depois, livros no modelo de impressão sobre demanda. Então, por exemplo, um dos últimos que a gente lançou foi esse aqui. Que é um livro de... É esse aqui. Eu gosto muito dessa capa inspirada numa Bienal de arte aqui de São Paulo. acho que dos anos 60, 70. Então, Ensaios da Virginia Woolf tem 22 ensaios nesse livro. Esse livro é feito no modelo de impressão sobre demanda, né? E não tem nada a dever... Nada a desejar, nada... Não deixa nada, né? Em termos de qualidade. Exatamente. Então, aos poucos, a Tasset Books, ela foi sendo esse laboratório de experiências e foi uma coisa que me permitiu ir replicando isso no trabalho com outras editoras, tanto no digital quanto no... com o livro impresso. Então, uma das coisas que eu comento muito com editoras, com autores, com pessoas com quem eu converso é essa e na hora que você fez o seu conteúdo, então você tem o seu texto ali pronto, não chegou a hora de imprimir, chegou a hora de publicar e quando a gente fala em publicar, você pode começar pelo digital, ou você pode fazer sobre demanda, você não precisa gastar um carro popular numa tiragem para descobrir se vai dar certo ou não, não tem mais necessidade disso. Eu cansei de ver, eu cansei de ver autores que entraram em algumas paradas aí, algumas furadas e, na verdade, o que venderam para eles foi papel. Exatamente. Aquela coisa, aquela coisa assim, olha, você vem com a gente, você vai ganhar 200 livros, a gente vai fazer mais 300 livros e acontecer o quê? Nada, nada, porque não é assim que funciona, não é dessa maneira, imprimido um monte, que isso significa que vai vender. A lógica é outra, funciona diferente. É, e é muito engraçado que existe todo um glamour com o livro, e o livro é, tem o seu glamour e ele é absolutamente merecido porque o livro é arte, você conta uma história, existe muita paixão envolvida, mas o livro, enquanto produto, ele segue as leis, digamos assim, as regras, nem leis, não dá para ser tão rígido, ele segue as regras de marketing, um bom produto, ele foi bem precificado, um bom produto, exatamente, então não adianta, eu sempre brinco com o autor quando vira para mim e falar, ah, esse livro, ele é meu filho, tem que tratar ele muito bem, eu falo, tá, é o seu filho, certo? A pessoa, sim, é meu filhinho, ótimo, se o seu filho, você vai criar o seu filho para o mundo, então o seu filho, quando ele vai sair pela porta da sua caça, ele tomou banho, ele está com a roupa certa, ele é educado, o seu filho, ele tem que ser capaz de se comunicar e ser entendido pelo mundo, o livro é a mesma coisa, se um livro mal diagramado, com uma capa feia, mal revisado, ele vai ser mal falado, assim como se o seu filho for para a rua, sem tomar banho, assim, com a roupa rasgada e xingar todo mundo que cruzar com ele, não vai dar certo, ninguém vai gostar, então é um trabalho consciente, é um trabalho propositado, não somente do autor, mas principalmente de profissionais como você, de compreender o que é aquela história, como aquela história pode ser levada a um leitor, então tem elementos ali que a gente sabe, não é necessário inventar a roda, você tem outros sinais que te ajudam a fazer um livro que seja mais palatável, não é? Claro, é, a gente, exatamente, o pessoal que está aqui, tem muitos autores meus aí, e é exatamente isso que é essa tecla, que eu bato muito, olha, não adianta você fazer de qualquer jeito, inclusive o vídeo que eu ia fazer essa semana e acabei não fazendo, falava exatamente disso, prometo o vídeo para frente aí, tá? Mas falava justamente do seguinte, Horácio, você tem que dar valor para o seu texto, para aquilo que você escreveu, como é que você valoriza ele? Não é questão de preço do livro, não é questão de custo nem de preço, é o valor, né? Exatamente, sim. O seu livro vai ter o valor, as pessoas vão perceber o valor nele, no valor que você der para ele. Então, se você não der valor, é isso que você falou, deixar ele mais ou menos de qualquer jeito, as pessoas também não vão ver o valor nele. E isso é muito importante, a gente tem que se conscientizar e parar de achar que qualquer coisa serve, né? Como você falou, qualquer coisa serve para o teu filho, né? Não, né? Não, exatamente. Assim, o seu livro, ele vai estar na estante, eu brinco assim, o seu livro, ele não existe num vácuo, né? O seu livro, no melhor dos momentos, ele vai estar numa estante com os seus irmãos, com outros livros parecidos. Então, se o seu livro é um livro de ficção especulativa, escrita em português, dependendo da livraria, você vai estar do lado do Harry Potter ou do Senhor dos Anéis e por que a pessoa vai pegar o seu livro? E você vai falar, ah, mas contra o Tolkien, contra o Jake Rowling, eu não tenho como vencer. E não é por aí, a questão é, como é a lombada do seu livro? Como é a capa do seu livro? Qual é a orelha do seu livro? O que você colocou ali? E esse é o trabalho dos profissionais do livro que é um pouco, como a gente até estava comentando um pouco, é o olhar do fotógrafo. Um bom fotógrafo tira fotos boas com o celular, tira foto boa com câmera de 10 mil reais. Então, o editor de livros, ele tem um olhar de editor de livro. Ele não é somente editar e colocar, imprimir, né? E aí, voltando àquilo que a gente estava falando em termos de inovação, hoje em dia, você pode fazer um livro digital, você pode mandar imprimir uma tiragem, se você achar que vale a pena, você pode fazer um livro no modelo de impressão sobre demanda e ter o seu livro, que eu caço na minha editora, disponível em todos os principais marketplaces no Brasil. Então, Amazon, Sumarine, Estante Virtual, está tudo lá em livrarias. E você tem uma das coisas mais interessantes dos últimos tempos que é o audiobook. O audiobook, ele quebra essa barreira do que a gente chama de letramento. Então, tem pessoas que leem muito, leem o tempo inteiro. Tem essa o quê? Essa intimidade com a leitura. Isso é ter desenvolvido o letramento. Você até pode ser alfabetizado, você consegue ler, mas você não lê com fluidez, então é um trabalho a mais. Não lê, você pode até ler, mas você não retém, você não processa, você não internaliza, você não guarda nada. Então, tem vários níveis de leitura. Tem uma leitura que pode fazer, mas não resulta em nada. E aí, isso o audiobook, ele ajuda muito. Exatamente. Então, um livro, ele pede do leitor um comprometimento ali de tempo maior, um comprometimento mais do que de tempo de atenção. Você não consegue ler um livro e dirigir um carro ao mesmo tempo. Já o audiobook permite, dependendo do audiobook também, ele permite você ter essa flexibilidade. E claro, você atinge um público, o pessoal, por exemplo, da Storytel, de várias empresas brasileiras que trabalham com o audiobook, eles pontuam isso muito bem. Eles falam, olha, o meu concorrente é o Netflix, eles têm conteúdo audiovisual como eu tenho. então, quando eu estou fazendo um audiobook, eu estou atingindo um público que talvez nunca vá comprar um livro. Exato, mas pode ouvir. Mas pode ouvir. Então, na hora de publicar, hoje em dia, o autor, ele tem muitas mais opções e acima de tudo, você não precisa fazer um investimento gigantesco. Exatamente. Você pode, e principalmente para um editor inteligente, e o meu trabalho é conversar com essas pessoas inteligentes, aprender com eles e replicar isso, a pessoa pode se focar muito mais no quê? Em publicar mais autores, publicar mais conteúdo legal e trabalhar em divulgar isso, porque os seus custos de fazer o digital ou de fazer sobre demanda são mínimos. Então, você muda o paradigma de eu tenho que ter 50 mil reais em caixa para mandar imprimir, de, você muda disso para, ok, temos que ter um bom relacionamento com o nosso autor, temos que fazer uma boa diagramação, uma boa capa, trabalhar a prevenda, trabalhar a divulgação, porque o quê? A parte de publicação não vai ser o grande investimento que você vai ter que fazer. Exatamente esse é o nosso modelo de negócio aqui no Café de Escritor. O pessoal que já publicou com a gente já sabe disso. Então, quem não sabe, quem nunca publicou com a gente é dessa forma que a gente trabalha. A gente acredita, Horácio, eu acredito que o grande investimento tem que ser no texto. Sim. O grande investimento é onde, primeiro, é onde o autor vai usar toda a sua criatividade, a sua expertise para criar um bom texto. vai passar para um editor que vai fazer uma leitura crítica como a gente faz, vai dar o retorno, o que pode ser melhorado, o quanto esse texto pode ainda ser explorado, qual é o potencial que ele tem. Então, às vezes, o autor não faz uma leitura crítica e vai direto lá na Amazon publicar, porque lá é de graça, essa coisa do de graça é muito ruim, porque ela engana muito, ela distorce a prioridade. Então, a prioridade não é o publicar de graça, a prioridade é você ter um bom texto, porque a partir daí, você pode depois fazer uma preparação, uma edição, uma revisão, e aí sim você vai para o design, aí você pode, vamos brincar com esse design, vamos procurar um melhor design. O desafio para o autor e para o editor, e é o que o editor costuma incentivar o autor a perceber que o desafio, a parte difícil não é começar a ler, é continuar lendo, e você só continua lendo se o texto é fluído, se você entende, se não tem, isso é um problema tanto de autor iniciante quanto de grandes autores, tem autores que eram bastante avessos à revisão, gente como assim a interferência, não podia interferir em nada, então você está lendo e você não sabe se o protagonista está sentado, está de pé, está com uma arma na mão, do nada vem um tiro, quem quer tiro em quem? Então, isso não pode acontecer, isso não pode acontecer, então, não pode acontecer no cinema, se acontece uma coisa e a gente não tem a ideia de falar, esse filme é ruim, e a mesma coisa acontece com o livro, só que as palavras ali são um pouco mais complicadas a gente conseguir mostrar isso às vezes para o autor, não é? Exato, é para ele ter essa percepção como a gente, profissional da área, a gente tem. Bom, o pessoal está mandando perguntas, podem mandar perguntas, comentários, podem mandar aí que daqui a pouco o Horácio começa a responder, mas é isso mesmo. Bom, e aí? Tem todas essas possibilidades de publicação, o que você recomenda? Então, já falou um pouquinho desse trabalho que é necessário, o que mais você acha que é necessário para quem quer publicar, para quem quer está escrevendo, quer publicar e tudo mais? Eu acho que uma das coisas mais importantes é perceber que trabalhar com livros não é uma corrida de 100 metros, trabalhar com livros é uma maratona. Se você começa e você vou escrever, vou publicar, vou colocar em todo lugar, está errado? Não está errado, dependendo do que você ainda não publicou. Então, assim, eu tenho cinco textos, se eu vou publicar um, vou trabalhar ele, daqui a pouco vou publicar outro, isso faz sentido. Você ter um ritmo, ter mais fôlego, o que eu vejo muitas vezes é a pessoa pegar, fazer um lançamento do livro e, poxa, não vender um mil na primeira semana e desistir. E não, o livro, se você publicar um livro muito bem publicado, e assim, eu posso falar isso, eu fui diretor de marketing de uma editora de tamanho médio em São Paulo, não se trata de vender no lançamento, não se trata de vender o livro, o livro não tem só esse aspecto comercial, o livro, ele pode se tornar uma referência na área, uma referência para aquele autor, e isso você constrói ao longo do tempo, tanto que escritor é quem escreve, e se você lança um único livro, e esse livro pode até fazer sucesso, mas você não escreve mais, não é a mesma coisa, não é a sua carreira, então, que eu sempre... Exato, não tem carreira de um livro só, né? E é muito engraçado, já teve gente que falou para mim, ah, e o Salinger, o cara lá do... Todos eles, todos eles, escreveram inúmeros artigos, inúmeros contos, e crônicas, para chegar nesse livro, então, eu falo para o pessoal, não saia correndo, não seja esbaforido, comece a escrever, publica uma coisa, vê o resultado disso, continua se envolvendo. insiste nela, insiste nela, né? Insiste, é, não é 100 metros, é 42 quilômetros, né? Exato, porque o livro, ele é um ativo, quando você lança um livro, ele é um ativo seu, é aquilo que você, ele faz parte do teu patrimônio já, né? Se o seu livro, se tudo der certo, o seu livro, ele não vai sumir daqui a seis meses, não vai sumir daqui a um ano, nem daqui a cinco anos, então, faça o melhor, toda vez que você tentar, é aquilo que o pessoal fala, fail, fail again, fail better, então, errou, continua insistindo, errou de novo, vamos errar melhor, vamos insistir, vamos continuar errando, mas cada vez melhor, e aí, é que a gente entra na questão da inovação, antigamente, esse erro era muito caro, você participar desse processo era muito caro, não raramente, muitos desses escritores, grandes escritores, e o Brasil tem um dos melhores exemplos, eram pessoas que trabalhavam no operacional, então, você tem o Machado de Assis, que era tipógrafo, que era jornalista, que era um acesso que ele tinha, por exemplo, publicar uma coisa sem ter que, sem bolsa grandes, grandes fatias de dinheiro, hoje em dia, você tem plataformas como o Watchpad, e várias outras, que te permitem publicar, você tem a Amazon, que você comentou, que você pode publicar lá gratuitamente, então, eu acho que o que é mais interessante, hoje em dia, é você começar, e pensar nisso como uma carreira, pensar que você vai se desenvolver ao longo de anos, então, fez o digital, as pessoas responderam bem, deu certo, ou foi interessante, então, vamos tentar fazer alguma coisa num formato físico, fez no formato físico, foi um sucesso, aí você vai para o audiobook, se for o caso, porque o audiobook, ele segue outras regras, ele é mais caro, mas é uma coisa interessante. Ainda não implantamos aqui, porque justamente o custo, ainda não chegamos a uma possibilidade, custo mais atrativo, mas é interessante, bem interessante. o audiobook, ele é muito interessante, mas você, o pessoal pensa, ah, vou pegar o meu celular, vou gravar aqui, como se fosse um podcast, podcast também não é assim, tão simples, mas, ah, vou gravar aqui o meu audiobook, e é muito mais complexo do que isso. até o Marcelo, deixa eu aproveitar a pergunta do Marcelo, que ele disse o seguinte, audiobook também traz sonoplastia? Olha, depende do audiobook, no geral, aliás, em geral, não. O audiobook, ele é pensado, ele é diferente de uma rádio novela, né, que a gente já viu muito. Que é toda dramatizada e tudo mais. É, não tem toda essa questão do drama, já existem audiobooks, principalmente no começo, que foram pensados dessa maneira, com um monte de ator, com som, com trilha sonora, hoje em dia, o audiobook é o quê? Você vai ter, em geral, um narrador, que vai manter mais ou menos o mesmo tom de voz, e, você não vai ter uma trilha sonora, raramente vai ter uma sonoplastia, por quê? Você vai, um fluxo, e conseguir ouvir aquilo, e aquilo prender a sua atenção, tanto que existe um processo de pré-produção para o audiobook, que é complexo, né, a mesma maneira que está escrito ali, o texto foi preparado para ser lido, não para ser narrado. Então, quando você vai narrar, você vai ter que ajustar elementos, você vai ter que tirar coisas, vai ter que acrescentar outras, é outro conceito. Ele não é lido na sua totalidade, tem coisas que podem ser tiradas ou modificadas. Exatamente, então você vai ter, por exemplo, enumerações no meio, então, no texto que a gente lê, vai estar lá, abre parênteses, um, fecha parênteses, tal, se eu falar isso, abre parênteses, um, fecha parênteses, tipo, personagem principal, não funciona, ninguém fala assim, você fica até confuso, o que está acontecendo, você vai falar o quê? Primeiro elemento, ou primeira parte, ou ponto inicial, então, você transforma isso, você recria, na verdade, você acaba recriando a parte, para que possa ser compreensível, e acessível, e novamente, esse fluxo, de consumo para o ouvinte, nesse formato do audiobook, então, é realmente uma experiência, muito diferente, e aí você tem aqui no Brasil, várias empresas, você tem Storytel, você tem o pessoal da Tocar Livros, Tocar Livros tem, assim, de cabeça, eu lembro que tem um pequeno príncipe, gratuito, que você pode simplesmente, entrar lá na Tocar Livros, você consegue ouvir, e você percebe, que é diferente, de você ler o livro, né, é uma outra, é uma outra experiência, e novamente, você pode fazer isso, lavando os pratos, dirigindo, né, Olha, eu tenho experiência, de ouvir livro, indo na academia, acho que em, sei lá, duas semanas, porque o livro era grande, duas semanas, eu ouvi o livro inteiro, então, foi muito bom, né, estar ali, ouvindo o livro, né, foi muito bom, E gera uns momentos, gera uns momentos muito interessantes, se eu, eu estava ouvindo, quando eu estava dirigindo, eu estava trabalhando, no começo da pandemia, nesse editor, em São Paulo, e eu estava ouvindo, The Witcher, né, do Gerald Rive, que era uma série, o Netflix, e eu estava ouvindo, narrado pelo Mauro Ramos, é uma obra-prima, o audiobook, e aí você, você vai dirigindo, e chega num ponto, que você chegou, eu cheguei na editora, só que está num ponto, que eu não quero parar, então, estou lá parado com o carro, né, ouvindo, o negócio ali tocando, e eu lembro que uma colega minha, que era assessora de empresa, jornalista, me viu, eu ali parado, segurando o volante, e ela bateu no ouvido, está tudo bem, não, está tudo bem, estou ouvindo aqui. Você está passando bem? Estou passando, estou passando ótimo, na verdade, é ótimo, e o Gerald Rive está tudo bem. Que bom, vamos lá ver, vamos ver se tem perguntas, pessoal, aproveitem aí, vamos ver o que tem de pergunta, vamos lá, o pessoal está super animado aqui. Deixa eu ver outra pergunta do Marcelo aqui. Gostaria que você me dissesse o que um autor iniciante precisa fazer para poder emplacar um trabalho literário mesmo, sem ter um clube de seguidores, a quantidade de seguidores. Você tem algo para dizer para ele? Olha, é uma ótima pergunta. Eu, eu, como pessoal de marketing, digamos assim, eu levo muito, eu gosto muito de algumas das regras que se desenvolveram para a gente conseguir entender como trabalhar um produto. Então, quando você fala de marketing, você fala de produto, a coisa mais básica são os quatro P's, então o seu produto, o seu preço, a sua promoção e o ponto de venda, o praça. Então, uma das maiores vantagens que você tem hoje na questão do ponto de venda é que você tem no digital uma capacidade de distribuição absolutamente inédita, até 10 anos atrás. Então, você coloca o seu livro na Amazon, mas você pode colocar no Wattpad, você pode colocar em vários lugares. Cada lugar tem o seu público, tem as suas regras, mas você consegue ser lido de maneira muito rápida por muita gente, então você passa a ter um alcance que antes era, nossa... Muito limitado. Muito, muito limitado. E hoje em dia, você consegue fazer isso com livro impresso também, né? Exato. Você vai ter algumas empresas que oferecem soluções no Brasil? E aí, legal essa pergunta porque dá para a gente falar de uma coisa... Você já vai falar disso, né? Que eu sei. É, do P.O.G., do PTO. Isso. Que você tinha, assim, quando a gente fala de impressão sobre demanda, eu gosto de falar as coisas pelo que elas são, né? Impressão sobre demanda consumava ser caro, você, então, você tinha um livro caro e feio, e que às vezes desmontava. E que não tinha recursos, né? Você tinha que fazer daquele jeito, não tinha audição. Era um livro absolutamente fechado. Era isso ou nada? Era esse papel, tem outro papel? Não, não tem. Fica quieto porque senão a gente nem imprime. Era bem assim. Isso aqui há 12 anos atrás, nem 15, eu acho, era assim. Só que a gente teve um avanço nas tecnologias não somente de impressão, mas principalmente em questões logísticas, de processos e de distribuição de conteúdo digital. E quando eu falo isso, eu estou falando não somente de livro digital, mas de qualquer tipo de arquivo. Então, um ótimo exemplo, audiobook. Ah, Horácio, mas não existia audiobook? Eu lembro de ouvir em fita cassete, ou em disco, ou em CD, ou em DVD. Sim, mas você tinha que distribuir uma mídia física. então o seu alcance era limitado. Agora, se eu pego um audiobook e coloco no Spotify, a minha distribuição já atinge a caça dos milhões. Eu só preciso direcionar as pessoas para falar, olha, está disponível lá. Então, o que mudou de lá para cá? Você tem melhor tecnologia de impressão, melhor tecnologia para fazer um livro, uma brochura, você consegue fazer vários tipos de acabamento e não somente consegue fazer o POD, que seria o print-on-demand ou impressão sobre demanda. Então, é uma coisa de o Sandro falar para mim, ah, um dos meus autores precisa de um exemplar ou de 10 ou de 50. Mas, a gente tem, hoje em dia, o PTO, e isso é a grande revolução, que é o print-to-order, que é imprimir por pedido. Então, o que algumas empresas como a 1Livro, como a BOK2, fazem no Brasil, neste momento? Eles vão pegar o seu livro, vão colocar a venda nos marketplaces, então, em Amazon, Sul Marino, Americana, Assistência de Bahia, Casas Bahia, Magalu, Shopee, Shopee, exatamente, e algumas livrarias também. Então, na hora que entrar um pedido, essa empresa vai pegar o pedido, vai imprimir e vai fazer a expedição e vai fazer o POD, venda. Isso eu não existia antes. Isso, assim, eu posso falar por um livro que eu trabalho com eles, em 48 horas. Tanto que, assim, neste momento, a Tasset Books tem 54 livros publicados, né? Todos nesse conceito com autores em domínio público. Então, a gente já morreu há mais de 70 anos, pelo menos. e esses livros, se você entrar na Amazon, nessas principais livrarias, o livro está lá como em estoque. Quer dizer que o livro está em estoque disponível? Não necessariamente, mas isso significa que eu vou conseguir imprimir e te enviar no tempo que eu consideraria que esse livro está em estoque, como se eu pegasse ele aqui na prateleira, né? E isso é uma coisa que... Pegasse na prateleira, embalasse e mandasse, né? Exatamente. E você consegue fazer isso hoje com livro em capa dura, livro de quadrinho, assim, coisas... Não somente aquele livro de ficção básico. Então, você tem vários tipos de papéis, várias gramaturas, vários acabamentos. É realmente uma revolução. Uma revolução. Eu posso falar que a Tasset Books, ela só existe, pelo menos, com os livros impressos por causa desse modelo de negócio, né? E deixa eu falar mais uma coisa. Vocês que estão assistindo aqui, ó... O Café de Escritor e o nosso selo Página Nova funciona exatamente dessa forma, né? Eu cheguei um tempo, Horácio, eu demorei... Eu tinha já esse selo Página Nova, né? Mas eu demorei para lançar ele desse formato que a gente trabalha hoje. Por quê? Porque me faltava um parceiro, né? Alguém que fizesse o que, por exemplo, é um livro que a nossa parceira faz, né? Que é isso que você acabou de falar. Então, tem vários autores aqui, eu tenho a Cida, quem mais que está aqui? A Juliana, o Paulo Tarso, né? Todos são nossos autores e funciona desse jeito. Os livros deles foram feitos desse jeito. Estão nos maiores marketplaces dessa maneira também. Então, assim, você que está assistindo aí e sempre achou que tinha que ter uma quantidade gigantesca, que tinha que, né? Então, vou ter que fazer isso fisicamente. Não, gente. Não, não precisa, né? Não mais. Por isso que a gente insiste, não mais. Por isso que a gente insiste que concentre-se no teu texto, produza um excelente texto. Encontre parceiros que vão trabalhar esse material, né? Você vai falar mais disso aí depois também. E aí, a gente ajuda você a colocar em todo esse lugar e ter a quantidade que você precisa sobre demanda e também disponibilizar esse livro para as outras pessoas. Você vai ver como isso... Nossa, isso aí é o fim da dor de cabeça, né? E sobre parceiros, né? Sobre fornecedores, né? Sobre editoras, o que você teria para dizer para a gente? Assim, é muito interessante que o mercado no Brasil para impressão sobre demanda, ele está crescendo cada vez mais e você tem alguns que fazem essa questão de impressão por pedido. Então, você vai ter hoje em dia a um livro, você vai ter a Boc2, você vai ter a livro quanto você também. Tem algumas empresas que vendem, inclusive, no exterior, como a Buobux, que faz um trabalho de vender no exterior. Estamos aguardando essa possibilidade também para vender os nossos autores no exterior. estamos na espera. Então, você tem, hoje em dia, um cenário muito propenso para o autor e eu diria mais até para a editora trabalhar isso de uma maneira inteligente. E aí, eu acho que é muito legal esse momento para a gente falar de uma coisa que eu falava muito para os autores quando eu estava na Literary Books, na parte de marketing, que era a diferença entre um autor independente tentar sair publicando e fazer tudo sozinho e contratar uma editora. Eu sempre brinco que você tem o marketing do livro, ele pode ser B2C ou B2B. Então, você, primeira coisa, o seu leitor vai enxergar você, autor ou editora, como um negócio. O leitor, ele quer um livro bonito, ele não está interessado no que você passou, se ele teve dor de barriga, se você brigou com o capista, o que ele quer é um livro bonito ali na prateleira, ele quer comprar e que o preço seja bom e que o livro seja bonito. Então, ele não só quer preço, senão que ele quer valor, que é aquilo que a gente tinha falado. Então, quando um autor independente vai fazer esse processo, com o que ele vai se deparar? Ele vai se deparar, primeiro, que ele é pessoa física e para você contratar enquanto pessoa física capista, diagramador, revisor, você vai, na maioria dos casos, contratar profissionais com os quais você nunca teve experiência de lidar. E que não se conhecem, né? E que não se conhecem, exatamente. Então, é como você montar um time de futebol na medida com as pessoas que você... Você pegou o ônibus e montou um time de futebol com as pessoas que estão no ônibus. Você não sabe quem sabe jogar, quem não sabe jogar, quem odeia futebol. Então, é uma coisa de grande risco e, ao mesmo tempo, você esbarra num outro ponto, que é o que eu falo, que é um dos grandes papéis da editora. Que, se você, autor best-seller maravilhoso, chega lá numa distribuidora de livros hoje ou numa livraria, eles vão falar, tá, você vai emitir uma nota fiscal de venda de produto para mim? Eu falo, não, mas eu não tenho impressa. Ah, então não posso. Por quê? Porque uma editora é um negócio. Uma editora, ela tem ferramentas para lidar com outros participantes do mercado editorial, como lojas grandes, como a Amazon, livrarias grandes, distribuidoras, eles têm acesso a outras ferramentas, a outros parceiros que o autor, enquanto pessoa física, não tem. E, além disso tudo, eles têm, geralmente, ou uma equipe interna ou uma equipe já ali de profissionais freelancers que já sabem como se trabalha, como se revista, quais são os tempos, quais são os prazos. Então, o que muitas vezes o autor falha em perceber, e aí eu vejo que às vezes a editora não faz tanta ênfase em ser transparente e explicar, mas o que a editora oferece para o autor é uma equipe profissional que pega um texto do Word e transforma isso em um livro, em um produto. Então, não é um texto legal, passa a ser um texto profissional. Então, esse é o grande diferencial. Por outro lado, a gente fala, ah, Horácio, isso significa que se eu não tiver um editor eu não consigo começar? Não, não foi isso que eu falei. O que eu falei é que você tem que estar consciente desses processos e o autor, ele já tem um trabalho muito difícil, que é escrever. Então, eu falo assim, o escritor escreve, o editor edita, o revissor revista, quem faz capa, faz capa. Nesta ordem, por favor. Exatamente. Então, pensar isso dessa maneira permite que você se foque naquilo que você faz bem enquanto autor e aos poucos você vai utilizando outros profissionais que vão te orientar, que vão te dar dicas. Como eu comentei, eu gosto muito de trabalhar no mercado editorial e eu já, ainda não publiquei livro, devo publicar alguma coisa aí em breve, não sei exatamente o que, se ficção ou não ficção, mas eu gosto muito dessa área do livro porque você aprende muito o tempo inteiro com pessoas de tudo e de todo o setor. É, tem que ter alguma coisa legal. A gente nunca sabe tudo e vem surgindo coisas novas, então é extremamente criativa essa área também. Deixa eu perguntar aqui a pergunta do Marcos Queiroz, existem formas de explorar o visual em um livro além do recurso óbvio e ilustração? Claro, claro que sim, assim, eu lembro, eu vou dar um exemplo muito legal aqui, muito engraçado, esse aqui foi um dos primeiros livros que a gente fez nesse modelo de impressão sobre demanda, né, Sete Melhores Corpos do Machado de Assis, né, isso aqui, o livro não é ruim, né, ele foi feito em pólen, tem algumas características isso aí, só que o que ocorre? Uma amiga que é designer falou pra mim, muito legal, mas você praticamente refeiço o que você tinha feito no digital, sendo que no livro físico você tem outras coisas que você pode explorar, então o livro físico, você tem, isso aqui a gente fez, foi interessante, isso aqui foi o que a gente fez que é o Essential Novelies, né, são os dois textos, 1984, A Revolução dos Bichos do George Orwell, e da maneira como a gente fez o Half Tone aqui, ele ficou meio que com uma textura, então, seguindo um pouco essa chamada, essa puxão de orelha que ela deu na gente, a gente pensou, poxa, eu queria, sempre quis fazer o livro físico, não tinha como, agora que eu tenho como, eu vou fazer o livro mais simples, mais feinho, entre as coisas possíveis, ou não? De qualquer jeito. Então a gente procurou explorar, então, por exemplo, esse livro aqui inspirava na capa de uma Bienal, né, e todos os livros eles seguem algum, esse aqui é um outro, a maioria dos nossos livros eles seguem esse estilo aqui, que é de Sete Melhores Contos, então você tem no fundo aqui do, algum texto que na verdade está dentro desse livro, sim, e eles têm essa, essa carinha, então a gente faz isso em inglês, espanhol e português, o livro físico, ele tem inúmeras maneiras de você trabalhar com ele, porque o livro ele vai além, e aí, novamente, sugiro, converse com um profissional, um diagramador, com um designer, com gente que faz projeto gráfico, você vai pegar livros que tem essa, as folhas, essa aqui é uma coisa que a gente está pensando em fazer, as folhas pretas, as folhas vermelhas, ou você tem fitilho, ou você tem deslocalizado, a gente dá para pôr muita coisa, é claro que tudo é custo, mas enfim, dá para fazer. Exatamente. A hora que vem o custo, acho que vamos tirar esse fitilho aí, mas enfim, não é... Mas o design, o design, ele agrega valor sem adicionar custo, mas o design, ele é filho o quê? De uma experiência, aquilo que a gente tinha comentado do olhar do fotógrafo, não é você ter um MacBook Pro, não é você ter a licença do InDesign, é você ter experiência e ter trabalhado com isso e gostar dessa área para entender o que é possível para aquele livro, porque o livro ele tem a sua linguagem, então o que o editor de livro faz é compreender a linguagem, compreender o texto que foi lhe apresentado e qual a linguagem do livro que ele pode colocar ali para agregar valor. Exatamente. E aí tem que tomar muito cuidado, às vezes a gente fala para os nossos autores que a foto, a foto do filho na capa não é a melhor opção, porque o mais bonito que seja o teu filho, o mais bonito que seja a foto, mas às vezes não tem nada a ver com o livro, então tem que lembrar que uma capa de um livro não é um porta-retrato, sabe, gente? Não é um lugar para você só botar uma foto bonita. a escolha dos elementos que vão na capa, todo o design que o designer vai chegar, aquele, juntamente com fonte, com elementos diversos, faz parte toda de um conceito que é feito, que é pensado para aquele texto, para aquele assunto e para aquele público, para aquele mercado, quer dizer, é muita coisa numa capa de livro, tem muita informação que é levada em consideração. Então não é um processo tão fácil, às vezes a pessoa, tem gente que às vezes se assusta com o design, mas precisa de tudo isso mesmo, eu só queria uma capinha, então assim, quer fazer isso que a gente estava falando desde o começo, quer fazer direito, faça direito, não pule etapas, porque isso aqui é isso, é aquilo. Então vale a pena você seguir todos os processos da produção do livro para ter um produto de valor na mão, um produto excelente que você não vai se envergonhar. deixa eu falar mais uma coisa, não uma, não duas pessoas, nos últimos dias eu conversei de pessoas que publicaram dessa maneira, de qualquer jeito, e se arrependeram amargamente, estão com o produto na mão, com a quantidade de livro na mão e não sabem, tem vergonha do seu livro, eu fiquei com vergonha do meu livro, o pessoal falou. É aquilo que eu brinco, você não deu banho no seu filho, não colocou a roupa bonita ou não educou, então aparece a criança ali e você prefere que ela não apareça. Fica lá, não vem para as visitas. Fica com o papai. Isso, isso aí. A Júlia Stateri, você conhece? Conheço. Que bom. Horácio, quais as plataformas e ferramentas de marketing que você indica para divulgação de e-books e on-demand? Olha, ferramentas de marketing, normalmente você vai ter algumas das próprias plataformas que oferecem soluções interessantes. A gente tem aí a Amazon que você vai conseguir colocar o seu livro à venda e vai ter também opções de assinatura como Kingdom Limited, Prime Reading, tem algumas outras coisas interessantes. Isso falando assim de autor independente. Na hora que a gente vai para o sobe de nível, vai para o nível profissional, para ter acesso a ferramentas profissionais quando você é editora, aí você vai muito além. Então, você vai ter, como a gente falou, o pessoal da Bookwire Brasil que tem inúmeras ferramentas que te permitem trabalhar o seu livro digital em vários níveis. Então, colocar recomendações internas dentro do livro, participar de diversas campanhas. E no caso do livro On Demand, provavelmente uma das maiores vantagens que você tem é a sua presença em diversos pontos de venda. Então, eu brinco, tem algumas editoras que falam para mim, ah, o pessoal reclama muito do frete, né? Olha, frete, dependendo de onde você estiver, na Amazon, é para mim frete, eu pago lá o Prime e tal, é R$3. Agora, se você tem problema com frete, mas você está trabalhando, como é o caso dos autores do Sandro, com o livro, você provavelmente vai ter, o seu livro vai estar lá na Shopee e você tem frete grátis. Então, mais barato do que grátis não dá. Então, vai muito também aí do editor e do modelo de negócio, dele orientar, eu acho que a função do editor é dar ferramentas para o autor, dele fazer a própria divulgação e dele entender o que ele tem de interessante para colocar para os seus leitores, para o seu público. Sim. É, uma coisa que a gente faz aqui, uma coisa é o marketing que a gente faz institucionalmente, digamos assim, né? Então, os nossos autores, claro, vai ter uma live, vai ter, aliás, daqui a uns dias, daqui a duas semanas, tem live, né, Juliana? Né, Viviane? Tem lançamento dos livros dela. Então, assim, tem as lives aqui, né? A gente faz todo, utiliza as nossas redes sociais para a divulgação dos autores e tudo mais. Isso é uma coisa, né? É o que a editora, né, o selo, consegue fazer. Agora, o autor é o maior vendedor do seu livro. Então, ele precisa ter esse movimento constante, né? O autor é a referência para o leitor. Eu brincava muito de, assim, tem o autor bestseller aqui. Então, tem relação entre o leitor e o autor. Do nada, pula o Sandro na frente e fala, ó, eu sou da editora, compra o livro. Gente, essa pessoa vai falar, o leitor vai pensar, quem é essa pessoa? O leitor, ele quer o contato com o autor, ele quer contato com o livro. Ele não quer saber da editora, né? Isso. Porque a editora, ela, isso é um aspecto, né? A editora, ela sempre, a editora, ela sempre vai ter uma cara muito institucional, né? Que está querendo vender. Agora, o autor, não. O autor, ele vai conquistar o seu público pelas suas ideias, pelas suas histórias, por aquilo que justamente ele tem para contribuir que está dentro do livro, né? Ou fora do livro, mas, enfim, faz parte daquela pessoa, né? Que produziu aquele conteúdo. Então, as pessoas querem saber o que a pessoa tem para dizer, né? O que ela pensa, o que ela sente, o que ela passou, né? Ou que criatividade que ele tem para escrever histórias, e assim por diante. por isso, né, pessoal, convençam-se, né? Que o autor precisa mostrar a carinha, estar nos lugares que tiver oportunidade, nas redes sociais também, né? Porque, senão, o leitor não conecta com esse livro, né? Ou fica tudo muito solto, né? Perguntas, vamos lá. Tem mais gente aqui. Vamos lá. A Cida pergunta o seguinte, o designer lê o texto para criar a capa, Sandro? Bom, posso responder, mas o Horácio também pode responder. A gente passa um briefing para o capista, né? Para o designer. O que é um briefing? Todas as informações que são necessárias para ele, né, criar essa capa. Então, pode ser também um mood board, que são várias ideias, né? O que faz parte daquele universo, daquele assunto que está sendo publicado, né? Então, daí ele vai criar uma opção e muitas vezes, Horácio, não sei se você já teve essa experiência, mas aquilo que o autor imaginou de capa, né? Mas ele deu a liberdade, né? para o designer fazer, ele é surpreendido por uma ideia muito melhor, né? Sim. E aí ele fala, eu não tinha pensado nisso e ficou maravilhoso, né? Então, e o contrário também acontece. Eu já tive clientes que não deixavam o designer trabalhar. Era um inferno. Ele não deixava, não, isso aqui tem que tirar daqui, isso aqui tem que colocar lá. resultado, a capa saiu, nem vou falar o nome, saiu muito ruim. Por quê? Porque não permite, né? Se você tem um criativo trabalhando, você tem que deixar a pessoa criar, né? Não pode ficar cortando as asinhas da criança que quer voar, que tem criatividade. Eu não sei qual é a tua experiência em relação a isso. Alguma coisa parecida? Sim, é uma coisa bem similar isso aí. Eu, boa parte das capas, eu acho que quase todas essas capas, pelo menos o conceito do projeto gráfico, sou eu que faço para a Tasset e para alguns clientes de fora. E, na maioria das vezes, ou eu não tenho acesso ao livro, ao texto do livro completo, ou eu não tenho tempo para ler o livro. Então, tem essa commodity que é a mais cara de todas, né? A mais valiosa. Mas se eu tenho, e aí eu vou ter o quê? O briefing com o autor, vou ter um briefing, às vezes, eu tenho a sorte de ter uma outra editora trabalhando com a gente, e aí o editor conhece o autor, conhece o livro, e essa pessoa passa para a gente o que é necessário, o que a pessoa está buscando. E esse trabalho do criativo, eu gosto muito da série Mad Men, tem ali os Funkos ali atrás, o Don Draper e a Peggy, e você vê muito isso que, assim, não é um trabalho que acontece no vácuo, não é inspiração, você vai fazer cinco, seis... Dependente, dependente da inspiração, nossa... Nossa, dependente da inspiração e entregar o esboço ali, foi isso que deu para fazer hoje que eu estou com dor de barriga. E aí está, isso não é profissional. então você vai passar por um longo processo até chegar em duas, três versões que, na hora que você apresenta para o seu cliente, ele... E aí é o objetivo do designer e o objetivo do criativo ser claro. A mesma coisa que o escritor. Acho que é o Elmore Leonard que fala, assim, se você não tem certeza se aquilo deveria estar no texto, corta. se aquilo não ajuda a avançar a narrativa, se aquilo não ajuda a contar alguma coisa da melhor maneira, corta. Mesma coisa se o criativo, se ele... Ah, eu coloquei uma mançã na capa, eu coloquei abaixo escrito mançã. Precisa as duas coisas? Ou é a palavra ou é a mançã. Ou, se precisa as duas coisas, por quê? Então, é um trabalho bastante complexo, mas eu já tive que lidar com gente que queria daquele jeito e queria... E aí é um processo de empurra-empurra para você tentar dar espaço para as ideias da pessoa sem ao mesmo tempo estragar aquilo que você, enquanto profissional, precisa entregar. É isso aí. Mas, enfim, a gente está preparado para tudo também, né, Horácio? A gente já conhece o que pode acontecer, então, está preparado para tudo. Você quer falar dos cases da Mitos Editora? Quer falar um pouquinho disso, por favor? Sim, sim. Tem uns cases muito... Tem mais uma, a VEC Editora também. Isso, tem uns cases muito legais, que é o seguinte, quando a gente pensa, assim, impressão sobre demanda, costumava-se pensar eu vou imprimir 30, 40 exemplos, o que eu preciso. E hoje em dia você consegue, assim, um espaço de 1 a 500 exemplares em até 7 dias úteis. Então, a questão do tempo passou a ser um fator menos limitador do que era antigamente, ou quando você fazia impressão, se a gente está falando de impressão digital, a impressão mais tradicional é offset, né, se eu não me engano? Isso, offset. você, dependendo de como era feito isso, demorava certamente um a dois meses para você receber esses livros que talvez não estivessem bons, né? Então, a partir do momento que você tira esse fator limitante do tempo e agora você tem mais opções, então, você antes tinha poucas opções de papel, poucas opções de acabamento, hoje em dia você pode fazer brochura, né, que é isso aqui que a gente vê normalmente, vários tipos de papel, papel de revista que eu cochei, então, você abriu o leque de opções, isso permitiu o quê? Aí tem uns dois cases muito interessantes, que é o da Mythos Editora, que é uma editora super tradicional de quadrinhos, eles publicam no Brasil alguns quadrinhos italianos clássicos, como o Tex, como o Dylan Dock, e quadrinho italiano existe um formato do quadrinho italiano, um formato muito específico, só que um formato grande para os padrões brasileiros, então, quando eles foram publicar isso originalmente, até porque séries como o Tex tem literalmente mais de 50 anos de publicação, você não pode sair publicando, absolutamente tudo é muito caro, e aí a gente está falando sempre em uma escala muito grande, então eles se disseram no formato aqui no Brasileiro mais tradicional, que é o formatinho que é aquele do Gibi da Turma da Mônica, e aí os fãs, claro, compraram, mas falaram, poxa, a gente queria o formato italiano, que é maior, que é assim, que é sábado, o que o pessoal da Mythos fez? Eles viram a oportunidade de fazer esses livros no modelo de impressão sobre demanda, onde o tamanho da impressão do livro não faz tanta diferença, tudo depende de qual que é o preço final que você vai definir, então, voltando, com a versão brasileira, o formatinho lá, tinha que fazer uma tiragem de 5 mil exemplares, é dinheiro para chuchu, para falar de uma maneira, agora, no modelo de impressão sobre demanda, você pode fazer o livro 14, 21, 16, 23, 20, 20, você decide, se você sabe como que você vai calcular a percepção de valor e a percepção de preço do livro ali, e você consegue equilibrar isso, e eles conseguiram fazer isso com os leitores deles, então, eles pegaram e publicaram, quando eu comecei a trabalhar com eles, a gente tinha uns 30 livros que eles tinham feito alguns testes, hoje em dia você tem mais de 120 publicações, séries completas de Júlia, de Martin Mystery, de Dylan Dogg, algumas séries, o Tex, e as tiragens, você tem ideia de quantas tiragens que eles fazem? Então, no modelo de impressão sobre demanda, não precisa da tiragem, então, não precisa nenhum momento, nenhum momento, então, o que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte, a gente vai fazer esse formato italiano de maneira exclusiva no modelo de impressão sobre demanda, então, tem certos quadrinhos no formato italiano, que é um formato maior, que você só consegue nesse modelo de impressão sobre demanda, e aí, o que começou a acontecer? As livrarias, as diviterias, as lojas de nicho, começaram a pedir livro diretamente no modelo de impressão sobre demanda, e os fãs adoraram, por quê? Porque você tinha qualidade, você tinha um bom papel, você tinha um preço um pouquinho maior, mas você tinha o formato italiano, que era o que eles queriam, que era a proporção dos desenhos, de toda coisa, então, eles pegaram, isso que eu gosto muito, eles não fizeram uma cópia da versão que eles tinham impresso já, eles fizeram uma versão melhor no formato de impressão sobre demanda, então fizeram algo ainda melhor, então, e aí você tem o caso da VEC Editora, que é uma editora brasileira que publica fantasia, ficção científica, terror, quadrinhos, ficção especulativa no geral, muitas vezes autores nacionais também, e o que eles fizeram? Eles perceberam essa possibilidade e na hora de fazer um catarse, eles pensaram, peraí, eu consigo fazer isso aqui numa edição bem simples, numa edição intermediária e uma edição de super luxo, então eles disseram, pensando a impressão sobre demanda, uma edição, por exemplo, 7,90, a brochura, depois uma edição com papel muito melhor, capa dura, e uma edição definitiva, com capa dura, com o melhor papel possível, somente para quem participou do cartarse, então quem foi lá e fez essa, apoiou eles, teve acesso a essa edição, digamos assim, super de luxo, maravilha, e aí eles se imprimiram o que? Apenas o que eles precisaram, então em vez de você mandar imprimir 50, porque você achou que ia ter 50 pessoas apoiando, você imprimiu 35, que foi o que efetivamente teve, e aí eles, quando eles começaram a fazer isso aí, eles já levaram em consideração o que? Eu vou fazer uma versão mais simples, uma versão mais econômica dessa publicação, para colocar a venda nas livrarias, nos marketplaces depois, e uma versão de luxo, mas não tanto luxo quanto a edição especial do cartarse. Ah, sim. Então, e nesse modelo de produção sobre demanda, tem muita possibilidade, e ainda tem mais um fator da publicação sobre demanda, que eu acho excelente, o livro nunca fica fora de catálogo, a não ser que o autor não quer mais publicar, a editora realmente não quer mais, mas lembra que há umas décadas atrás, a gente tinha isso, ah, eu queria tanto esse livro, mas está fora de catálogo, então, assim, você sempre pode ter o livro disponível, é a tal da cauda longa, ele não acaba aqui, você continua sempre, vai estar sempre lá, sem os custos que o armazenamento, o estoque, tudo isso tem, que eu acho que é um terror nas editoras, são custos fixos, de operação logística, a Companhia das Letras, fez isso em 2019, com um livro, eles têm mais de mil livros, que estariam fora de catálogo, mas nesse momento você consegue comprar, e dependendo da loja onde você comprar, chega até mais rápido do que um livro que efetivamente tem preço, muito bom, excelente, gente, é uma aula aqui, o que vocês estão achando? Comentem aí, deixa eu ver se tem perguntas aí que não foram feitas ainda, é que está repetido, eu não vou fazer, gente, eles vão ter que assistir a live do começo e depois, então vamos lá, deixa eu ver aqui, o pessoal está falando da impressão, estão conversando entre eles, é ótimo, pode conversar, a gente tem mais uns cinco minutinhos aqui, aproveite fazer ainda mais umas perguntas, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, a pergunta é grande, eu tenho uma dúvida, na impressão por demanda, a tiragem é irrelevante, sim, mas a vendagem é boa, as vendas totais aumentaram? Isso depende, assim, se a tiragem é irrelevante, em referente a quê, porque vai depender de cada título, ou no geral, na verdade, a pergunta, ela tem, o nosso amigo aqui, ele está fazendo uma pergunta que na verdade tem a ver com outros fatores, o complicador é você ter um custo de impressão antes de saber se você vai vender aquilo, então, para a editora e para o autor, é um risco ter que colocar, gastar 15 mil reais com antecedência para descobrir se vai vender, então, se você consegue vender um livro que estava vendendo por 30 reais e você pagou, sei lá, 10 para imprimir e você não vendeu nada, você teve um prejuízo enorme, se esse mesmo livro de 30 reais, em vez de você ganhar 10 reais nele, ganhar 5 reais em cada um deles e você vender muito e você, porque você pode, por exemplo, em vez de investir 15 mil reais numa tiragem, você investiu 15 mil reais em divulgação, você vai certamente vender mais, então, você muda alguns fatores, você tira algumas coisas que antes eram fixas e você passa a se focar no quê? Nisso que o Sandro bate a tecla e eu vou continuar batendo a mesma tecla com ele, a gente vai continuar batendo essa tecla um bom produto, revisse, faça uma boa diagramação, faça uma boa capa, cuide do seu livro, do seu produto o máximo possível, porque o próximo passo é a divulgação e o trabalho de divulgação é que vende o livro, você tem livros maravilhosamente bem escritos, extremamente bem editados, mas dos quais ninguém nunca ouviu falar, não vai vender, e você tem, e todo mundo conhece livros péssimos, livros ruins, livros horrorosos, todo mundo critica, é uma porcaria, mas vende, porque um bom trabalho de marketing, o Sandro comentou lá, o Horácio colocou seis livros na lista dos mais vendidos, uma vez um autor me perguntou, eu achei que isso aí era meio orgânico, acontecia, eu falo, não, não acontece não, isso aí é um planejamento de meses que a gente faz para que possa acontecer, e às vezes não acontece, então, quando a gente vê, por exemplo, não tem jogo ganho, não tem jogo ganho, o pessoal fala muito do Paulo Coelho, eu gosto, eu sou tradutor também, eu falo um pouquinho dessa percepção do tradutor dentro do mercado editorial, o livro do Paulo Coelho, o Alquimista, eu acho que é o Alquimista, se não me engano, ele foi lançado em 88, ele não vendeu grandes coisas no Brasil, ele não deu prejuízo, mas também não teve relevância, quando que esse livro se tornou esse fenômeno global? Quando ele foi traduzido para o francês no começo dos anos 90, então, não é apenas publicar um bom livro do melhor jeito possível, isso é essencial para a gente ter alguma chance, agora, é a divulgação, é o público que vai receber esse livro, e o pessoal brinca muito que, e é verdade, eu li Paulo Coelho em espanhol, que o Paulo Coelho tem muita sorte com os tradutores, que eles melhoram o texto do Paulo, olha só, então, ótimo, talvez esse tradutor, eu infelizmente não leio francês, talvez o tradutor pegou o alquimista, gostou muito, deu uma melhorada, e foi isso que fez esse grande impacto, ou era o quê? O público leitor francês que estava pronto, maduro, para aquela obra, então é um trabalho que tem vários elementos. É, eu estou procurando aqui, se não me engano, para vocês saberem, para o pessoal que critica Paulo Coelho, gente, Paulo Coelho é um fenômeno, ele é, olha só, a lista, você sabe a lista dos livros mais litos do mundo? Primeiro lugar, é a Bíblia, primeiro lugar é a Bíblia, segundo lugar, o livro Vermelho de Mal, terceiro lugar, Harry Potter, quarto lugar, Senhor dos Anéis, quinto lugar, o alquimista, na frente do Código da Vinci, gente, é um brasileiro, que é o quinto livro mais lido do mundo. E tem um outro detalhe muito importante, o povo joga pedra, não entendo. Ah, mas aí são vários fatores que não vamos entrar nisso aí, mas assim, o Paulo tem o seu mérito porque ele cria um gênero literário que é uma mistura entre romance, e autoajuda e esoterismo que ninguém tinha feito naquela época, naquele momento, mas mais do que isso, nessa lista dos 100 livros mais lidos, é o único livro em português. Não tem nenhum outro livro em português nessa lista. Nenhum. Nem o nosso querido Machadão lá, que a gente ama tanto. Nem Machado, nem Fernando Pessoa. Agora, Machado é um autor excepcional. Na Argentina, quando eu cresci estudando na Argentina, nunca tinha ouvido falar. Sim. São outras coisas. Você trabalhou de marketing. Vizinho. Nosso vizinho. Vocês são vizinhos, os argentinos, né? Nunca ouviu falar. Pois é. É assim que acontece. Ufa, quanta coisa, né? Eu falei que vocês iam... Vocês vão querer que ele volte aqui, hein, pessoal? Vocês acham que o Horácio devia voltar? Já vai vir as respostas aqui, Horácio. Vamos ver o que o povo vai dizer, né? Tem mais uma pergunta aqui, tem o Rogério que pergunta, entre roteiro e narrativa, qual opção atrai mais o leitor? Você tem alguma dica para dar para o Rogério? Roteiro e narrativa? Eu acho que aí são conceitos diferentes, né? Porque quando a gente fala de roteiro, ele serve para guiar, normalmente, alguma mídia. Então, para você fazer um curta ou você até mesmo montar uma animação. E narrativa é outra ideia. O que eu posso falar para o Rogério é o seguinte, eu gosto muito, embora eu não tenha... Eu acho que publiquei algum conto, sei lá, 20 anos atrás, mas, embora eu não tenha publicado formalmente com o editor e tal, nada, eu sempre fui um leitor, até para a formação do editor, né? Eu sempre li muito sobre escrever. Então, a teoria, a teoria, a crítica literária e o ato, as técnicas. E um dos livros que eu sempre recomendo, mas é um livrão, esse é pesado, que o livro, que o nome é o livro mais sóbvio do mundo, que é Escrever Ficção, do Assis Brasil, lançado pela Companhia das Letras. Se você quer escrever ficção e você é um escritor brasileiro, é provavelmente um dos melhores livros que você vai achar. É um livro que ele vai te dar uma das coisas mais difíceis de você encontrar nesse tipo de livro, que ele vai te falar, olha, você encontrou este problema, as suas opções para resolver são essa e essa. E diga a você qual o problema que você está enfrentando e você vai conseguir escolher. Então, ele te ensina a encontrar um norte e para você escrever ficção, isso é muito, muito bom. É, ele, assim, o livro dele é maravilhoso, é resultado de anos, né, de oficina. É um curso, exatamente. Quando eu era adolescente era o meu sonho mudar para o sul do Brasil e eu fazia o curso dele. Esperei o suficiente e saiu o livro, né, alguém na companhia conseguiu convencer ele a fazer o livro. Que bom, isso aí. Ó, só para você saber aqui, ó, já tem um movimento, é, o Mozart, com certeza, você vai voltar, Volta Horácio, já tem até hashtag Volta Horácio. Hashtag Volta Horácio. Hashtag Volta Horácio. Gostei. Outra live, aula maravilhosa, então você já sabe, né, você já achou, já achou o caminho daqui, é, vai ter que voltar em outro momento, a gente vai, certeza, assunto não vai faltar. E olha, o Alan disse o seguinte, que, ainda falando do, do Paulo Coelho, quem fez o marketing do Paulo Coelho foi o Bill Clinton, é assim que eu ia falar, exatamente, porque um dia o Bill Clinton estava com um livro embaixo do braço, quando a imprensa filmou que livro era aquele, era o alquimista, e aí, gente, escancarou, aí o livro... São as pequenas coincidências que nunca são coincidências, né? Se pergunta para a equipe de marketing, divulgação de assessoria de imprensa, ele falou, finalmente deu certo. Exatamente. Que bom. Aqui o Marcos também fala na próxima live, você poderia comentar porque os autores brasileiros são subestimados, mesmo cenário latino-americano, fatores culturais, linguísticos, está feito o convite já. Olha, o fator da língua, ele é imenso, né? Pois é. E o Brasil, ele não tem uma percepção do que o Brasil é para os países da América Latina. Sim, não tem mesmo. Para todos os seus efeitos, se você nasceu na Bolívia, o Brasil é um império gigantesco. Você é um país pequeno, então, e eles não falam a mesma língua. Então, é uma coisa inacessível. E o pior, o pior de tudo, Horácio, é que a gente, brasileiro, a gente sente que a gente está de costas para a América Latina, né? Literalmente de costas, A gente está mirada para o Oceano Atlântico, né? Então, a gente está de costas. E é com quem a gente está de costas, a gente não enxerga, né? Isso que é a verdade. Infelizmente, é assim. Então, está aí, já tem assunto para a próxima live, ele já vai preparar. Vou falar sobre isso, se você quiser. Que bom. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver da Roraima. Mais uma pergunta da Roraima. Roraima Moraes. A partir do momento que o autor decide publicar, com todos os trâmites que devem ser feitos para a editora, quanto tempo, em média, leva para o livro ficar pronto? Depende, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira com essas coisas assim. Tem editora, não vou dar nomes, e tem gente que acha que é aquele sistema do seguinte. Ah, a gente tem uma grávida aqui, vai dar luz daqui a nove meses. Vamos juntar nove grávidas para dar luz daqui a um mês. Gente, livro não funciona assim. Não mesmo. Não funciona. E quando você faz isso, você termina com livro Ruim, que normalmente o autor, como o Sandro falou, triste, chateado com o livro e com o que aconteceu, vai esconder o livro, envergonhado, vai procurar outra editora, vai procurar outro profissional e vai falar, você me ajuda. Então, assim, depende muito... Nenhum, nem dois, que eu já atendi assim, vários, muitos mesmo. Sim, não, é uma das coisas mais comuns. Como eu comentei, lá na Literary Books, eles tinham uma equipe comercial muito legal e uma das coisas que eles tinham para as meninas que eram atendentes lá era uma pilha de mais de dez livros de autores que foram publicados depois pela Literary Books, mas autores que chegaram com edições que foram feitas ou por eles de maneira independente ou com editoras que não conheciam tão bem ou que, enfim, simplesmente foram na onda do autor e fizeram o mais rápido possível. E eram livros péssimos, muito, muito ruins. Então, o que o pessoal do comercial fazia? Pegava a edição que o autor trouxe e pegava a edição que a Literary fez. Falava, olha, esse é o trabalho que a gente faz. Essa é a diferença. Então, o livro pode demorar muito ou pode ser muito rápido. Em média, vamos chutar um número para não dar uma de advogado que tudo fala depende. Então, seis meses. Isso seis meses e muitas vezes o que mais atrapalha esse processo é o autor. Porque o autor entrega o texto, o revistor vai lá, faz o seu trabalho, o editor vai lá e lê. Devolve e ele não devolve. Olha, João, você falou aqui que o seu personagem morreu e na próxima página ele está vivo. Está vivo. Então, vamos revisar. E aí o autor fica abraçado com aquilo e não volta. E não volta. Então, com o autor comprometido, seis meses. E aí depois tem que ver. O livro ficou pronto? Isso não quer dizer que vai ser lançado. O livro vai ser lançado quando? No meio de uma Black Friday? Vai ser lançado em volta às aulas? Tem um monte de coisinhas aí, né? Muito detalhe. Olha, coloquei aqui o teu Instagram, Horácio Corral, com dois R's, né? Isso. Então, quem quiser, segue ele lá, pessoal. É isso. Tinha mais uma coisa aqui. Deixa eu ver. Ah, o pessoal está falando. Ah, só complementando o que você estava falando, sobre prazo, né? Assim, o nosso recorde aqui no Café de Escritor é lançar um livro, é pegar o texto da autora e ela também já estava vindo de um problema, né? Já estava vendo. E a gente pegou, a gente tinha capa, tudo, a gente desfez tudo, pegou tudo, só que era um livro de poesia. Então, assim, foi mais rápido trabalhar o texto. A gente fez tudo desde que ela contratou o nosso serviço, fizemos o design, com impressão, em 23 dias. A gente chegou a fazer isso, né? Agora, por outro lado, tem aquela síndrome do Natal. Sabe o que é síndrome do Natal? Ah, sei, eu sei. O autor vem em novembro, ele fala, olha, está tudo pronto, meu livro, é só fazer, porque eu quero lançar antes do Natal. Está pronto, só falta imprimir. Eu adoro, estou pronto, só falta imprimir. Está pronto, é só pegar e imprimir, né? Gente, por isso, aqui no Café de Escritura, a gente tem uma regra. A gente ainda faz livro pro Natal, dependendo até do livro, a gente fecha contrato só até final de setembro. E olha lá, dependendo do livro. É, final de setembro. Passou outubro em diante, é só pro ano seguinte, sabe? Por quê? Porque eu vou fazer um trabalho correndo, de qualquer, né? Na pressa, pressa, não vai sair um resultado que a gente gostaria de apresentar. Vai chegar lá na frente, quem que vai reclamar? O autor, né? Vai reclamar, pô, você fez o próximo, malfeito, papapipa, papapá. E o autor, ele não percebe... Vale a pena? Não vale a pena. O autor também não percebe que, a partir de dezembro, as próprias livrarias, as próprias lojas, desaceleram. Então, até certo ponto... E as gráficas estão assim. Sim, as gráficas lotadas, as lojas isso aceleram, as livrarias param de fazer pedido, e algumas das lojas, se eu posso falar por experiência no livro digital, você vai chegar num ponto que, Amazon, Apple, Google, eu falo, olha, manda livro digital, estamos falando de digital, gente. Manda livro digital até dia 10 de dezembro. O que vir depois disso, a gente só enxerga em janeiro, tá bom? É, exato. Não tem atualização, ah, mas é automático. Gente, não tem nada automático nem mágico, tem sempre... Porque tem o quê? Hoje em dia são bons processos, são equipes inteligentes, mas nada é automático, nada é mágico, sempre tem gente por trás. Muito bom. Horácio, maravilhoso ter você aqui. Eu ainda quero dizer para o pessoal que está aqui que a gente já falou bastante de processos, já falamos bastante também de como a gente trabalha aqui no Café de Escritor, mas ainda quero dizer para quem não conhece que chegou agora que a gente, sim, a gente dá um atendimento completo para o autor, né? Conseguir aqui, Horácio, montar, a gente conseguiu montar um modelo de negócio que a gente vai desde a ideia, então eu posso dar uma mentoria para quem quer, para quem não sabe o processo, não sabe como escrever, né? Então eu posso dar uma mentoria, da mentoria, a gente vai justamente para tudo isso que a gente falou, da produção, trabalhar o texto, uma leitura crítica, revisão, design, registro, tudo, 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 e agora, para o pessoal que assistiu a live com a Cris, a gente tem a nossa parceira que é a Cris, que ela faz marketing para autores, então assim, para quem publica com a gente, a gente, né, junta com a expertise dela e pode ainda fazer isso que a gente estava falando, que é extremamente necessário, fazer um pré-lançamento do autor, né, um pós-lançamento justamente nos canais dele e ver as possibilidades dependendo do material que ele tem, então gente, é se mexer, o pessoal que está dizendo aqui, ai, vou ver se eu tenho coragem, né, não sei o que, gente, você está esperando o que, né, o que que falta? Já escreveu o livro, né, ou está finalizando, vai esperar o que? Vai esperar o Natal? No Natal não sai, tem que chamar antes, né, então assim, é muito bom quando o autor justamente vem com o tempo, ele entende o processo, ele aprende, isso a gente está, aliás, eu nem te falei isso, mas dentro do processo de publicação, a gente dá uma consultoria para o autor, né, a gente explica, isso é absolutamente essencial. Exatamente, olha, por que que esse processo agora, o que acontece depois, por que que depois é assim, então a gente dá essa consultoria, por quê? No segundo livro que você for lançar com a gente, como é o caso da Sida, que está no segundo, tem outros aí lançando o segundo, o terceiro livro, você já sabe, você já, agora eu já sei como funciona, agora é só fazer, continuar nesse processo de produção de livro aí da carreira literária, né, então tem muita coisa. tem um livro que eu gosto muito, que se chama Fator VDM, de um diretor criativo, não vou lembrar o nome dele, Fator VDM é Fator Vai da Merda, então ele fala o seguinte, ele trabalhou em inúmeros projetos culturais, então ele fala, se você sabe que vai da merda, que vai ter um problema, minimize isso, reduça isso, fique atento ao processo, do início ao fim, mas o que eu queria comentar, que ele fala nesse livro, uma das coisas que eu mais gosto, que era exatamente o que você estava falando, que é, não tem faculdade para cliente, ninguém se forma cliente, então se você não senta com o seu autor e fala, olha, daqui a um mês a gente vai fazer o lançamento, você pode esperar tanto de vendas, você pode esperar tal repercussão, então se você não orienta a pessoa, se você não fala o que a sua equipe está fazendo, como que está sendo feito, ele não sabe nem o que pensar, ele não sabe como avaliar você. Então aí começa a se criar essa figura que eu já tive que apaciguar em vários lugares que eu trabalhei, que é o autor maluco, o autor que ninguém consegue lidar, aí eu falo, não, espera aí, o que você não está entendendo a pessoa? Consegue sim, aqui a gente lida com qualquer um. Consegue, então ele fala, ah, mandei o texto para revisar e não voltou, fala, não, vamos ver, ah, não, está revisando, a pessoa está fazendo isso, e você pega a pessoa e fala, olha, já pensou na capa? E quando que a gente pode pensar em lançamentos? Tem algum lugar? tem sempre coisa para fazer nesse processo. Claro, sempre tem. Se você tem um bom editor, se você tem uma boa consultoria, que esse trabalho que vocês fazem, o autor está sempre ocupado, ele está sempre atento ao que pode ser melhorado para não dar merda. Então, o famoso fator VDM... Vamos adotar o fator VDM aqui, obrigado. Então, tem que ficar esperto com as coisas, sempre tem alguma coisa que você pode desenvolver, né? Exatamente. Horácio, muitíssimo obrigado, foi muito boa conversa, Já está mais convidado para a próxima. O pessoal já fez aqui a hashtag, então, já tem até assunto, já deram até o tema, né? É só falar. Então, beleza, está ótimo. Você quer dar um boa noite para o pessoal ou fica à vontade para dar a tua mensagem final? Olha, agradeço muito a todo o pessoal que está acompanhando a gente aqui no YouTube. Eu conheço o trabalho do Sandro há um bom tempo, né? E esse tipo de convite, se a gente aceita, tanto que a gente estava tentando marcar isso já há algum tempo, né? fazia tempo, hein? Então, fiquei muito feliz de poder participar hoje, foi realmente um bate-papo muito legal. Sim. Eu queria dar só apenas alguns recadinhos, eu dou alguns cursos, tem um curso meu sobre marketing, é mais voltado para editoras, mas, assim, se o autor fizer, ele vai poupar... Não vai fazer mal, né? Vai poupar muito do tempo, às vezes, de alguma coisa que o Sandro vai falar, vai ensinar ali. Esse curso é marketing para editoras e autores independentes, está na plataforma da Booknando, booknando.com.br, de o José Fernando Tavares, né? Em paralelo, eu dou alguns cursos sobre tradução, falo sobre mercado editorial, é só me seguir, seja no LinkedIn ou no Instagram, Horácio Corral. tenho essa editora, que ela é mais um laboratório de experiências, então a gente publica... Mas pode comprar os livros também, né? Pode, pode comprar os livros, gente. A gente procura... Brincamos que eu e minha esposa, a gente adora Indiana Jones, então a gente brinca que a gente faz essa arqueologia literária, então a gente recupera muito autor em inglês, muito autor em espanhol, muito autor brasileiro, que às vezes foi esquecido, e a gente traz e publica, né? Então, eu brinco, a gente só publica autor morto, a gente gosta das pessoas vivas, né? De quem está publicando, mas aí eu tenho... Eu publico os vivos, você publica os mortos, tá? Isso, exatamente. Então eu tenho o maior prazer para recomendar autores em direção ao Sandro. Não morra tão cedo aqui, o pessoal aqui que é meu autor, tá? Não vai morrer tão cedo. Não, não faça isso, não quero que o Horácio publique vocês, tá? Senão você vai lá para o Horácio. Mas... E aí, para mim, é sempre muito interessante colaborar com pessoas como o Sandro. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade da gente bater um papo sobre essas coisas. Foi maravilhoso. Gostei muito. A gente vai ter muita coisa para conversar outros assuntos também, com certeza. Pessoal, muito obrigado. Se você, como eu falei, não conhecia ainda o Café do Escritor, segue a gente, né? Segue aqui no YouTube, nas redes sociais. Você pode ir abaixo aqui do vídeo. Tem todos os nossos grupos onde você pode participar gratuitamente. Temos grupos de ficção, não ficção. Tem grupo de poesia, tem grupo de prosa, tem grupo no Telegram. Você participa gratuitamente. Você coloca lá teus textos, você discute, você encontra pessoas que também estão escrevendo. Então, o objetivo do Café do Escritor é, além de tomar um café, é ser um ponto de encontro de livro, de literatura e tudo isso que a gente tanto gosta. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Um excelente final de semana. Semana que vem, eu estou de volta com uma voz renovada. Espera, né? Para muito mais coisas aí. Grande abraço. Boa noite, Horácio. Grande abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.